Tem uma história que eu queria mostrar para você que eu não entendo porque a grande imprensa brasileira não publicou. Grande imprensa brasileira não publicou. É o seguinte, no domingo, não publicou mesmo, censura não é, porque não está censurado. Pode ser incompetência e pode ser qualquer outra razão que a gente desconhece. Mas normalmente isso não passa desapercebido pela imprensa brasileira. Então, o New York Times, que é um dos principais jornais do mundo, publicou domingo uma página inteira sobre a Lava Jato, sobre o Brasil e o que está acontecendo. Mais exatamente sobre o desmonte da Lava Jato. Eu vou pegar um trechinho aqui traduzido e vou mostrar para você. Neste domingo, dia 24, o jornal americano do New York Times publicou uma ampla matéria analisando o desmonte da Operação Lava Jato no Brasil, com destaque para decisões do Supremo Tribunal Federal que reverteram condenações e suspenderam sanções aplicadas ao longo das investigações. A reportagem, intitulada Um Caso de Corrupção que se Espalhou pela América Latina está sendo desfeita, a reportagem assinada pelo correspondente Jack Nickas, com a colaboração de Paulo Motorin, e destaca como a reviravolta no Brasil afeta outros países da região. Claro, essa corrupção se espalhou por toda a América Latina, alguns países reagiram, no Peru um ex-presidente foi preso, enfim. Essa presença da Odebrecht se espalhou pela América Latina, essa parte mais deletéria dessa presença. Aí está, as decisões do STF e as críticas à Lava Jato. O texto enfatiza as decisões recentes do STF que resultaram na anulação de condenações e na suspensão de bilhões de dólares em multa sob alegações de irregularidades cometidas por investigadores e juízes. Para o Times, esses movimentos representam, entre aspas, desmontar, um desmontar silencioso da operação. Representa um desmontar silencioso da operação. E aí continua o jornal. Decisões judiciais reverteram pelo menos 115 condenações do Brasil e lançaram dúvidas sobre casos em outros países da América Latina, como Panamá, Equador, Peru e Argentina, relata a matéria. Entre as críticas ao STF, destacam-se o uso de mensagens hackeadas para acusar os investigadores de conluio e as alegações de que a Lava Jato empregou métodos agressivos para obtenção de confissões. Eu vou ler mais um trechinho. A reportagem também analisa como a Lava Jato influenciou a política brasileira, sendo um dos principais motores para a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, que se apresentou como um defensor do combate à corrupção. Contudo, o texto destaca que, sob sua administração, escândalos de corrupção marcharam, mancharam o governo, marcharam, mancharam o governo, culminando no fim oficial da operação durante o seu mandato. Em relação ao atual presidente Lula, o jornal destaca que suas condenações foram anuladas após o STF considerar que o então juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade nos processos. A decisão reacendeu debates sobre a independência do judiciário e a impunidade de políticos poderosos. O Times ressalta o impacto das decisões do STF sobre a Lava Jato na percepção internacional, apontando que grupos como Transparência Internacional criticaram duramente o desmonte. Em resposta, o ministro Dias Toffoli, do STF, abriu uma investigação sobre a organização sob acusações de desvio de fundos que, posteriormente, foram consideradas infundadas. Está aí, tem muito mais, viu? Tem muito mais. Ver a matéria do New York Times reflete um cenário de frustração com os rumos da Lava Jato, destacando como decisões do STF enfraqueceram o legado de uma das operações mais emblemáticas do combate à corrupção na América Latina. Está aí uma notícia. Eu estou contribuindo com a imprensa brasileira, a grande imprensa, que não publicou nada, nenhuma linha sobre isso. Nada, nada. Um artista americano vai no banheiro, sai de uma página lá e, pumba, está nas primeiras páginas dos jornais brasileiros. Nesse caso, provavelmente, é um engano, um esquecimento. Mas é uma coincidência. E aí Apenas